Eu já estou com o doutor Eduardo Massaruti, advogado da saúde. O que um advogado da saúde faz? Eu nunca fiz matéria com um advogado da saúde. E agora, como nós estamos falando sobre agro, câncer, então, acho que tem tudo a ver. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, graças a Deus. O que o advogado da saúde faz num simpósio? Pois é, eu vim para falar especificamente do tema medicamentos de alto custo. A minha atuação é voltada para pacientes que recebem negativas, tanto do plano de saúde quanto do SUS. Negativa de medicamento, tratamento, enfim. Mas nós vamos tratar especificamente no painel medicamento de alto custo, quem paga a conta. Então, nós vamos abordar esse tema, tratamentos de alto custo, medicamentos, outros procedimentos, e vamos discutir esse tema sobre quem paga a conta. Como que fica quando o paciente precisa e o SUS, ou o plano, nega esse tratamento. Doutor Eduardo, a gente se depara com muitas situações a respeito. Está num tratamento de saúde, tem medicamentos que custam milhões, na verdade, milhões. Daí você fica pensando como que uma pessoa que, às vezes, tem um ganho de salário mínimo, dois, três salários mínimos, vai conseguir um medicamento de milhões. Doutor, como que fica toda esta situação? Pois é, infelizmente, atualmente a gente tem que judicializar. Tem que ir para a justiça. Então, se é um medicamento de alto custo, medicamentos que custam 100 mil reais, meio milhão, um milhão, temos medicamentos que custam 7 milhões de reais, já no Brasil, à disposição, mas são medicamentos aprovados pela medicina, aprovados pela ciência, e o Estado nega essas medicações. Então, não tem alternativa que não seja a gente judicializar para que a gente tenha acesso, para que o paciente tenha acesso a essa medicação. Agora, quando vai para a justiça, um medicamento tão caro quanto, porque nós acompanhamos nas mídias, né, a tal pessoa foi acometida por uma enfermidade e o medicamento tão caro. E daí, se consegue, não consegue, como que fica, doutor? Sim. Muitas das vezes, na maioria, nós temos obtido sucesso, principalmente por meios das decisões liminares, que são aquelas decisões concedidas no início do processo. E, às vezes, nós enfrentamos o problema do cumprimento dessa liminar. Muitas vezes o Estado, mesmo com uma decisão judicial favorável, acaba não cumprindo. Aí a gente parte para um segundo momento, uma segunda tentativa, que é o bloqueio judicial. Às vezes, nós temos que chegar ao ponto, né, em que o juiz determina que se bloqueia esse valor na conta do próprio Estado ali, ou, às vezes, do plano de saúde. Então, bloqueia-se o valor, e aí o paciente efetua a compra da medicação. Então, às vezes, infelizmente, temos que chegar a esse ponto, quando não há o cumprimento espontâneo da decisão judicial. Então, quem está acompanhando aí o nosso bate-papo, o doutor Eduardo Massarucci, de Maringá. E ele está aqui porque ele vai, né, tem a palestra com ele também. Ele faz parte da mesa. As pessoas que estão aí acompanhando o nosso bate-papo, tudo, se elas estão em dificuldade, tem o medicamento para ela se tratar, mas ela não está conseguindo. Ela pode também ter o seu advogado, entrar na justiça para tentar esse medicamento? Sim. O ideal é que sempre o paciente procure um especialista. Então, um advogado... Ele que vai ajudar a Tatiaponte. Um advogado ou uma advogada especialista em direito da saúde, ou em ações contra o plano de saúde e contra o SUS. Então, o ideal é que se procure um especialista, porque ele que tem a expertise ali para fazer esse pedido da medicação, para ter mais chance de sucesso na obtenção dessa decisão judicial. Verdade. Eu vou te deixar bem à vontade, preciso deixar um recadinho para as pessoas que estão aí acompanhando a gente, muitas pessoas que são portadoras de vários tipos de enfermidade. Então, deixa o seu recado. Eu queria deixar uma palavra de esperança. Muitas vezes a pessoa acredita que não tenha como conseguir determinada medicação justamente pelo custo, mas há possibilidade. O poder judiciário está do lado dos pacientes nesses casos. O entendimento da jurisprudência, das decisões judiciais tem sido favorável à concessão de liminares ou sentenças, determinando a obrigatoriedade de cobertura dessas medicações de alto custo. É sempre importante que o paciente fique atento ao relatório do médico. Esse relatório que prescreve a medicação é fundamental, ele tem que estar bem completo com as evidências científicas, com os tratamentos que já foram tentados. E sempre o paciente, se houver negativa, é importante que ele peça a negativa por escrito, para que depois ele possa vir, se necessário, pleitear isso na justiça. Doutor Eduardo, muito obrigada por teu carinho, pela sua atenção e por você estar aqui nesse segundo simpósio internacional, trazendo o seu conhecimento e, de uma certa forma, trazendo um alento para muitas pessoas que, às vezes, estão aí nesta luta para conseguir o medicamento. Eu que agradeço essa honra concedida e fico feliz por poder ser útil de alguma forma em algum momento. Agradeço muito. Informação salva vidas. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu, bora poupar!